Bom dia, gente! A Pai do Senhor Jesus, olha a cara, meu Deus! De quem só acordou, porque eu fui dormir tão tarde, mas eu só acordei pra poder assistir o clipe! Vai estrear agora, tava aqui, ué! Dois minutos, dois minutos, gente! Já clica aqui, porque vai estrear daqui a dois minutos, meu Deus! Tá aqui no jeito já! Meu Deus, meu coração! Seis, cinco, quatro, três, dois... Começou! Ô, Glória! Mais uma vez! E não vai voltar para o trabalho! Vai o quê? Vai ser em frente, porque o céu tem lá... Todo mundo é aqui, ó! Minha mãe, Kathleen, mozão... Tá aí, da hora, chegou! Olha isso! O quê? Meu Deus! Tem muito mais! O céu tem lá... Nunca! Nunca acredite nessa frase! Amor, vamos ali comigo, vai ser rapidinho! Não, não vai ser! Não vai ser! Ele já fez tudo que ele tinha pra fazer! E agora, olha onde a gente veio pra quem tava no nosso combinado! Vim, Raquel! Não, deixa eu falar! O carro estava parado há dois meses na casa da minha mãe! Não, já que você falou, então explica, gente! A gente não tava usando o carro dele, né? Não, não estávamos usando porque não tinha vaga na garagem! Porque nós estamos, por enquanto, na casa da nossa sogra! Explica por quê! Ô, da minha sogra, é verdade! Da sua sogra, minha mãe! Gente, muita gente me pergunta isso, se a gente tá morando lá! A gente não tá morando lá! A gente tá esses dias lá porque a gente tá esperando o nosso cantinho ficar pronto! Então é só... E aí